E eu falo agora diretamente do mundo da tecnologia, olha só, G3 celular e hoje para levar até você muitas novidades, confere aí. Imagina a situação, você num passeio de moto ou bicicleta e não tem onde deixar o celular, acaba de chegar aqui na G3 celular o suporte para celular, para bicicleta ou moto e também serve para GPS também, olha só que bacana, você que está precisando não precisa sair procurando por aí, vem logo buscar aqui na G3 celular que é uma grande novidade, está saindo rápido, portanto corra. Acaba de chegar também inúmeras opções de fones de ouvido e detalhe originais. Mais uma novidade para você e essa eu tenho certeza que você vai adorar, diversos modelos de banco de bateria, aquela sua bateria está acabando muito rápido, você está naquela situação que precisa do celular, que tal ter este banco de bateria aí na sua bolsa, à sua disposição? Quebra um baita de um galho, portanto venha buscar também aqui na G3 celular. Além disso, tem muita variedade, capinhas para celulares de silicone, acrílico, assistência técnica especializada, aplicação de película, venda de celulares novos e usados, troca de vidro de celular e muito mais à sua disposição, com preço justo, qualidade, profissionais capacitados, toda aquela assistência que você merece. Portanto, venha e conheça os serviços da G3 celular que fica pertinho de você, aqui na Galeria 9 de Março, na rua 9 de Março, 774 G3 celular.